O Gabio foi comemorar dando um beijo no escudo do Mengão, jogado em... Alexander... Olha, na cortada, viu, o Gabi? Chuta o outro, cara. Raiva, chuta o copo. O Gabi não tá legal, não, hein? O Gabi tá meio nervoso, hein? Tá precisando tomar o rivo... Como roda? Arrascaeta. Eita! Opa! Vai ter cartão amarelo aí. É pro João Arias. Pô, moleque, na câmera... Na câmera rápida...